Eu gostava de destacar quatro pontos. Um primeiro tem a ver com a segurança. Embora nós tínhamos sempre que lamentar a perda de uma vida, a verdade é que os números mostram que Portugal se coloca num patamar de excelência e que o objetivo primeiro, que é nós garantirmos a segurança às pessoas, está efetivamente num nível muito elevado. E esta conjugação da Praia Bonita com a Praia Segura transporta-nos para a segunda mensagem que aqui importa destacar, que é a dimensão da importância que tem esta atividade para a economia. E nós ainda podemos ver este ano a importância que teve e tem esta dimensão económica para Portugal. Uma costa de praia tão forte que nós temos, significa que é efetivamente um contributo estruturante, fundamental e de grande relevo para a atratividade das nossas praias e para tudo aquilo que é o mercado que gira à volta da praia e do mar. Acho que também devemos aqui destacar a terceira mensagem que esta apresentação nos traz, que é a possibilidade de termos parcerias público-privadas virtuosas. Finalmente, a dimensão da inovação e do que também à volta desta área se pode fazer mostrando a capacidade, criatividade da inteligência portuguesa, das indústrias portuguesas e de como isso pode ser um fator de competitividade também associado para os setores da indústria nacional. Aqui está um exemplo de como a partilha de competências do setor público e do setor privado permite um resultado final melhor e que se expressa numa ação que todos os podemos orgulhar.